Olá pessoal, Rodrigo novamente com mais um vídeo para vocês agora do One Box da mini câmera de FPV E-Shine TX-03. Então pessoal, vou estar abrindo o pacote para vocês para mostrar esse produto, ok? Ok pessoal, então aqui está a caixa da E-Shine TX-03, a câmera de FPV 3 em 1, ou seja, ela possui a antena, a câmera e o transmissor, que trabalha em 25mW, 50mW e 200mW, sendo autoajustável, então é bem bacana. Vamos estar abrindo aqui pessoal a caixa, então aqui está a embalagem dela, ela vem aqui reforçada com essa espuma, show de bola, vamos estar tirando aqui então da embalagem, então nós temos aqui a câmera, temos mais uma espuminha de proteção, o manual de instruções e também um cabinho adaptador, né? Legal, vamos estar tirando aqui a câmera, pronto, a espuma, legal, né? Vou mostrar aqui para vocês, olha, ele vem com uma proteção aqui na câmera, né? Pronto, tirei aqui o protetor, né? Então olha que bacana pessoal, a câmera aqui para vocês, né? Olha só, que show! É muito pequena, né? Aqui em detalhes para vocês então, ó, da câmera, ela é dividida em duas plaquinhas, né? É bem pequena, né? Olha só, que legal! Muito pequena, gente! Eu estou impressionado com o tamanho dela, né? E o engraçado é que por esse tamanho ela tem uma potência de 200 miliwatts, né? Podendo alcançar essa potência. Legal, né? Muito bacana! Então vou deixar ela aqui de lado, né? Nós temos aqui o manual, né? De instruções, né? Que vem com ela. Então vocês podem ver que ela é uma minicâmera, né? Que trabalha em 5.8 GHz de frequência. Ela tem 72 canais, né? Para transmissão em FPV. E ela possui 600 linhas, né? Na câmera, né? Vamos aqui abrir um pouquinho do manual. Então ele está aqui, né? Legal! Então lembrando pessoal que essa câmera, né? Lembrando então para vocês aqui pessoal, que essa câmera, Ela trabalha em 2.5 volts a 5.5 volts. Ou seja, você pode ligar facilmente uma bateria de 1S, né? Para alimentá-la, né? Então, como eu mencionei que ela tem o trabalho de transmissão de vídeo em 25 miliwatts, né? Em 50 watts e também os 200 watts, né? De potência. Ela trabalha com sistema de vídeo NTC, né? Legal! E ela tem aqui as dimensões, né? Entre 22 milímetros a 29 milímetros de diâmetro, né? Então ela é bem pequenininha, né? Show de bola! Então vamos estar pesando a câmera aqui pessoal, para ver quanto que ela pesa. Vou pegar aqui a balança, né? Colocar aqui a balança para pesar. Mais o cabinho. E vamos estar ligando aqui para ver aqui na balança quanto que está pesando a câmera. Opa! Tem que zerar aqui. Vamos ligar de novo. Pronto! Ela zerou. Vamos lá. Colocar a câmera, mais o cabinho. 5 gramas. Então ela pesa 5 gramas, né? Show de bola! Vou tirar aqui de novo. Perfeito! Legal pessoal! Então, ó! Ela tem aqui esse plug, né? No caso, para você ligar nos mini drones, né? Aqui ó, esse plug que vem com ela, para estar adaptando com a bateria, né? No caso, eu tenho aqui uma bateria, que é uma bateria aqui de 600 mAh, né? 25C de descarga, que eu posso estar ligando aqui nela com esse cabo de adaptação, né? Então, vamos estar conectando aqui o cabo. Vou conectar aqui para vocês. Pronto! Conectei, né? E agora eu vou estar ligando aqui com a bateria, né? Então, eu vou estar ligando aqui com a bateria. Show de bola! Então, está ligado aqui. Então, vamos ver como é que funciona a configuração dela, né? Ah! Antes, pessoal, eu tenho aqui um botãozinho, tá? Esse botão aqui, para eu estar pressionando e colocando as opções, tá? Ele está bem aqui, ó! Eu vou... Basta só eu apertar esse botão para fazer as configurações. Certo? Então, vamos lá, pessoal! Eu tenho as frequências, né? Que vem com a câmera. Então, se nós olharmos aqui o manual, como eu tinha mostrado para vocês, ela tem 72 canais. Então, eu tenho as bandas aqui, né? De A ao H. E cada banda tem canais de 1 a 8, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bandas, com 1 vezes 8 canais. Então, nós temos 9 vezes 8, 72, né? Então, essa é a continha que nós temos. Show de bola! Então, para configurar, então, as bandas e as frequências, como é que a gente vai fazer? Então, vamos pegar aqui novamente a câmera, né? Então, vamos lá! Para configurar, o que nós temos que fazer? Eu tenho que pressionar o botão para entrar no menu, tá? Mas antes, vamos interpretar como é que ela está configurada agora. Então, ela mostra aqui para mim que está no A. Quando tem um tracinho, significa que ela está em 25mW de transmissão e está no canal 2. Então, para mudar, vamos lá! Aperta o botão, segura... Começou a piscar. Quando piscou, eu já estou aqui selecionando a minha banda, né? Então, eu tenho aqui a banda U, a banda O, a banda L, a H e a banda A. Então, é só segurar e quando começar a piscar, você clica novamente para poder fazer as alterações, tá? Então, selecionei o A. Quero mudar? Pressiona, segura novamente, que agora eu estou aqui no A novamente. Segura, clicando, vai para o canal. Agora eu mudo. Clico e vou alterando aqui o canal. Ó, 7, 8, então agora eu estou no canal 1, né? Legal? Estou aqui no canal 1. Show! Quero agora mudar a transmissão, mesma coisa. Então, eu clico e seguro. Começou a piscar? Agora eu estou em 50mW. Agora eu estou em 200mW. Se eu colocar 0, eu desativei a transmissão, tá? Então, é assim que eu faço para configurar. Então, ó, se eu clicar de novo, agora eu estou em canal, né? Então, eu vou voltar aqui para o canal 1. Beleza? Show! Já selecionou. Ok, pessoal. Agora eu vou estar conectando a bateria na câmera, né? Para enviar a imagem para o óculos, né? De FPV. E pronto! Agora aqui as imagens da câmera da E-Shine, né? TX-03, né? Então, mostrando aqui as imagens, né? Onde eu pretendo voar com o meu drone, né? Cópia do Saima X5, né? Esse aqui é o Fineco, né? Um drone que eu comprei na China. Show de bola! Foi nele que eu aprendi a fazer meus primeiros voos com drone, né? Então, esse aqui é o vídeo que eu queria mostrar para vocês da câmera, né? Ela tem uma resposta muito rápida, né? Ela não tem delay. É instantâneo as imagens que captam dela, né? Diferente das câmeras da GoPro ou da Xiaomi Ui, né? Que nós temos um pouco de delay, né? Mas aqui praticamente não existe delay nenhum, né, pessoal? Então, esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, né? Da câmera. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais, pessoal! Falou! Um forte abraço e até mais, pessoal!